Alonato, você está sendo acusado por estar mostrando suas partes íntimas para as crianças lá no bairro Floresta. O que você quer falar sobre isso? Nada disso acontece. Nada disso acontece. Onde é que o rosto de cabeça deve inventar as cortinas dela? Tem várias crianças, inclusive uma idosa, que está dizendo que viu você mostrando as partes íntimas. Tem que ver que é filho de bandido, não é tudinho, não é, cara? Fírito de bandido, tudo isso. Fírito de bandido, o que aconteceu então? Não aconteceu, aconteceu que elas invadiram a casa, duas ou três vezes do meu pai em casa, a casa do meu pai invadida, quebraram lá o contador da energia, tudo está quebrado. Por que que eles fizeram isso? Porque tem inveja da nossa vida, não é, cara? Porque tem inveja da nossa vida. Tem inveja da minha vida e do meu pai. O seu pai fez alguma coisa para ele? Não, fez o que é bom, quando o pai dela estava preso na cadeia, ele deu corra de comida para eles comerem, ele estava morrendo de fome tudinho. Meu pai dela passou oito meses preso na cadeia, foi dez. Aí meu pai fez de bom que deu, sexta básica para eles comerem. Então você está aqui como inocente? Eu estou como inocente. A palavra de dez, cinquenta aí não vale nada. Meu pai está morrendo, meu pai está morrendo lá em casa. E as crianças... Eles aí acertaram a pedrada do meu pai e estão morrendo lá em casa. E tem algumas crianças que afirmam que você mostrou seus partidos mesmo. Não, mas isso aí é conversa de quê? Conversa da dona da casa que faz a cabeça de tudo para fazer, ó. Aí não pode, né? Tem que ser por um verdadeiro, ó. Você já tem passagem pela polícia? Eu tenho, mas só coisa para trás. Muitos anos atrás. Então você está com a consciência tranquila? Eu estou, eu estou com a memória e a consciência tranquila, porque eu não fui na casa e ninguém quebra nada. Eu estava conversando apenas com meu pai, aqui dentro de casa, do lado do muro. Elas chegaram e te mandam lá, jogando, quebrando a casa lá, jogando em pedra e morrota. É porque a casa só tem moral quando o dono da casa é um pouco, está dentro de casa e a dona. Aí todo mundo vai beber cachaça o dia, todinha, a noite. Aí esse balcete de moleque aí fica daquele jeito, gozando da cara de todo mundo. Quando ele quer ser dono da rua daquele jeito, ele quer ser dono da rua daquele jeito, o balcete de moleque de reta aí, olha. Vamos contar isso aí, mano. Vamos contar para ele, o delegado. E eu vou repreço. É, sim. Por quê? Por causa disso aí, rapaz. Não vai ser ouvido. Não, mano, eu vou prender. Tu não vai. Por quê, mano? Se eu não prender por quê? E a chave. Pronto, pronto, pronto. Meu pai ficou morrendo lá, meu pai, cara. Está me malzinho. Hein? Meu pai tá morrendo, hein? Ai, cara, meu pai. Eu já atendi.